Olá, pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo aqui no meu canal sobre investimentos e finanças pra você. Bom, antes de começar o vídeo, eu já quero pedir que você se inscreva no canal aqui embaixo, clique aqui embaixo e também no sininho, que é o lembrete que você vai receber toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal. Essa é uma forma de você dizer pra mim que você gosta do conteúdo e isso leva a gente a continuar produzindo conteúdo sempre pra você, beleza? Bom, hoje o tema do vídeo tem a ver com impostos, né? Às vezes a gente vai mencionando os produtos de investimento e fala de maneira desconexa ou específica de cada um com relação aos impostos e tudo mais e as pessoas ficam com a dúvida, poxa, mas esse é de um jeito, esse é de outro, como é que eu sei o impacto dos impostos sobre investimentos? Então eu resolvi fazer um pra consolidar essa informação e a gente compreender. Então o primeiro tipo de imposto que existe nos investimentos é o IOF, né? É o Imposto sobre Operações Financeiras. Como é que funciona o IOF? O IOF tem uma característica que é a seguinte, o bom dele é que você só vai pagar se você quiser, tá? Como é que funciona isso? O IOF incinde em investimentos de renda fixa que você faça o resgate menos de 30 dias depois da sua aplicação. Então, por exemplo, se você faz uma aplicação hoje em renda fixa num fundo DI ou num CDB com liquidez diária ou no Tesouro Direto, por exemplo, o IOF incide sobre a rentabilidade e ele vai decrescendo até zerar no trigésimo dia. Então ele só vai realmente existir se você fizer resgate-se em prazos muito curtos. Então o IOF começa com alíquota de 96% sobre a rentabilidade e vai caindo 96, 93, 90, sempre assim, 6, 3, 0. Então 96, 93, 90, 86, 83, 80 e assim vai até zerar, sendo que a partir do trigésimo dia você não tem mais o IOF. Então só vai pagar o IOF aquele investidor que precisar de um resgate muito rápido e que sinceramente nem é muito o nosso objetivo aqui do canal porque aqui a gente fala muito em formação de patrimônio de longo prazo e tudo mais. Mas ainda assim, mesmo com o IOF, a rentabilidade dos investimentos tende a ser melhor do que, por exemplo, a poupança porque a poupança só rende 30 em 30, ela não rende diariamente. Então os outros investimentos por render diariamente, mesmo tendo IOF impactando a rentabilidade, vão ter um retorno melhor do que a poupança. Bom, no caso do imposto de renda, a gente tem os impostos em renda fixa e existe uma tabela regressiva. Então como é que funciona essa tabela regressiva? De acordo com o prazo que você ficou investido, a sua alíquota de imposto vai diminuir, sempre calculada em função da rentabilidade, nunca em cima do valor total, obviamente, mas eu sei que tem pessoas que têm essa dúvida. Então essa tabela começa de 0 a 180 dias que você fez uma aplicação ela vai ter um imposto de 22,5% sobre a rentabilidade, de 181 dias até 720, desculpa, até 360 dias ela vai ter uma alíquota de 20%, de 361 até 720 ela vai ter uma alíquota de 17,5% sobre a rentabilidade e acima de 721 dias para frente ela vai ter uma alíquota de 15%, que é a menor alíquota disponível nos investimentos de renda fixa. Então, de acordo com o prazo que você ficar, a sua alíquota vai incidir. Não significa que no começo ela vai ser maior, não, ela vai decrescendo. Se você sacar em 10 meses, por exemplo, você teria uma alíquota de 20%, e não de 22,5% e vai ser esse 22,5% sobre todo o período, tá? Então ela vai caindo para toda a aplicação. A rentabilidade acumulada vai ser calculada toda ela em função disso. Bom, no caso dos ativos de renda fixa, sempre essa tributação se dá no momento do resgate. Você mesmo, você não precisa fazer nenhum tipo de recolhimento, nada disso. Ela já vai ser feita, na hora que você resgatar, já vai ser abatido o resgate, o imposto, tá? No investimento em ações, o imposto de renda funciona da seguinte forma. É 15% sobre os ganhos de capital. O que é o ganho de capital? Ah, eu comprei uma ação por 10, vendi por 15. Então esse 5 vai ser tributado em 15%, certo? Sobre o ganho de capital, sendo que você pode abater todos os custos. Custos operacionais que a bolsa te cobrou, que a corretora te cobrou e tudo mais. Então a sua tributação é de 15% sobre os ganhos que você realmente tiver em cada uma das suas operações. E existe também o pagamento do dividendo, que é aquela forma de remuneração que a empresa te paga quando você é acionista dela e ela vai distribuindo os lucros ao longo do ano e você tem uma parcela desses lucros que é acreditado na sua conta, na sua corretora. Então esses dividendos já saem isentos de imposto. Então não vai ter nenhum tipo de tributação em cima deles. Aquele investidor que gosta de fazer operações de curto prazo, de compra e venda no mesmo dia, a alíquota de imposto é 20% sobre o lucro das operações day trade, tá? Então não é mais 15%, é 20% nesse caso. E uma coisa interessante que você pode fazer no caso do investimento em ações é o seguinte, você pode compensar operações com prejuízo e operações com lucro. Então se você fez operações de um mês, por exemplo, e você tomou prejuízo, você carrega esse prejuízo para o mês seguinte e você só vai começar a pagar depois que você superar esse prejuízo, tá? Então se você perdeu, sei lá, R$5.000 no mês e ganhou R$5.000 no outro, você não tem imposto para pagar, tá certo? Então você compensa. A compensação tem que seguir a mesma alíquota. Então, por exemplo, nas operações que a gente fala de swing trade, que são aquelas que não são realizadas no mesmo dia, eu comprei hoje, vendi daqui uma semana, eu comprei hoje, vendi daqui 10 anos, não importa, elas compensam operações da mesma alíquota, 15 com 15. Agora as operações day trade, você vai compensar day trade com day trade, tá? Então essa é uma coisa importante. Uma coisa também que muitos investidores têm que se atentar é que a apuração do imposto de renda nas operações com ações é de responsabilidade do próprio investidor. Então o próprio investidor tem que fazer um levantamento, um levantamento de todas as operações, calcular os custos, calcular a diferença, e ele vai emitir lá um DARF e ele tem que fazer o recolhimento. Então o correto é, dentro do mês, eu apuro e pago até o último dia útil do mês seguinte. Essa é a forma correta de você apurar e pagar o imposto de investimento em ações, perfeito? Bom, como é que funciona o imposto de renda em fundos de investimento? Então você tem fundos DI, fundos de renda fixa e fundos multimercados que seguem, numa parte, a mesma lógica da tabela de renda fixa que eu informei lá no começo do vídeo. Decrescendo até 180 dias, até 13,60 dias, até 720 dias e acima de 721 dias caindo de 22,5% para 20% para 17,5% para 15% sobre a rentabilidade. Só que nos fundos existe uma coisa chamada comicotas. Esse comicotas é uma antecipação de tributação. Por que acontece isso? Porque quando você aplica em renda fixa, você faz uma aplicação no CDB, no Tesouro Selic ou em qualquer tipo de investimento, você tem o prazo de vencimento. Então todo ativo de renda fixa tem um prazo que vai vencer e naquele prazo de vencimento você vai se recolher do imposto ali na hora que o título vencer e vai se acreditar na sua conta para você aplicar de novo. A aplicação é encerrada. Fundo não tem um prazo determinado de encerramento. Poderia ser que você ficasse num... Ou pode ser que você fique num fundo 30 anos, 40 anos, entendeu? Então, obviamente, o governo quer arrumar uma forma também de receber imposto sobre esses ganhos. Então ele criou o Comicotas, criou o Comicotas, que é um imposto que é cobrado nos fundos semestralmente em maio e novembro, onde ele vai tirar 15% da rentabilidade do período anterior, tá? Então por que ele tira 15? Ah, mas eu apliquei há um mês. Ele vai tirar 15, não vai tirar 22,5. Por quê? Porque ele vai tirar na menor alíquota, porque pode ser que você fique mais de dois anos com fundo. Então ele já tira sempre da menor alíquota. Se você resgatar antes, aí ele tem que fazer um ajuste daquilo que ele não cobrou que passou, mais o outro prazo. Mas sempre sobre a rentabilidade, tá? Não tem o Comicotas, ele não é cobrado duas vezes. Ele é uma antecipação de parte do imposto. Nos fundos de ações, ele vai funcionar da mesma forma como as ações, 15% sobre o lucro. E aí não tem o EF também. E no caso dos fundos de ações, ele vai ser descontado também, assim como os fundos de renda fixa e multimercados, vai ser descontado também direto no resgate. Então você não tem o problema de fazer a sua conta de imposto, tá? Nos fundos imobiliários, existe a valorização da cota, que é quando você compra uma cota de fundo imobiliário por 100, por exemplo, e vende por 120. É 20% a tributação, ela é um pouco diferente. Não é 15 como ações, é 20%. E é isento nos dividendos mensais, que é aquele valor que o fundo imobiliário também vai pagando referente ao recebimento dos aluguéis, dos imóveis que estão dentro do fundo, que vai pagando para o cotista do fundo imobiliário. Então, isso é isento. Então, existem também algumas modalidades de investimento em renda fixa que não tem impostos, né? Como a poupança, que você certamente já sabe, a letra, a LCI, a letra de crédito imobiliário, tem a letra de crédito agronegócio, tem outras modalidades também, como CRI e CRA, que são modalidades um pouco mais complexas de investimento, que também são isentas de imposto de renda, tá? Porém, sempre que você for fazer uma comparação entre investimentos, você não faça uma comparação assim, ah, esse tem imposto, esse não tem, então é melhor não pagar imposto. Não faça isso, porque você pode ser induzido ao erro. Então, o correto é você fazer uma comparação estimando as rentabilidades líquidas. É falando assim, bom, tirando todos os impostos, quanto mais ou menos que vai dar nisso aqui, nisso aqui? Então, quando você fizer isso, você vai ver que a poupança perde em qualquer cenário, tá? Perde para o fundo DI, perde para o Tesouro Selic, perde para o fundo de renda fixa, perde para o CDB, perde para o tudo, só se as taxas forem muito ruins, que ela empataria ou ganharia. Mas não faz sentido, normalmente ela perde para todas essas opções, mesmo que essas opções tenham imposto de renda. Então, sempre faça uma comparação pela rentabilidade líquida, após impostos, dentro da expectativa, para que você possa fazer uma comparação realista e tomar a sua melhor decisão. Então, a ideia desse vídeo era consolidar essas informações de impostos, para que você saiba como é que é o impacto disso nas principais modalidades de investimento disponível. e espero que esse conteúdo tenha sido útil para você, para o seu planejamento de investimentos, beleza? Então, se você gostou, clica aqui no joinha, tem o sininho aqui, você clica também para receber as nossas notificações, a cada novo vídeo que eu colocar, você vai ser notificado e entre no blog de valor.com.br e cadastre o seu e-mail para que eu possa enviar para você mais conteúdos diretamente no seu e-mail, tá bom? Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.